Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Civic LXS 1.8 16 válvulas automático, veículo flex do ano de 2014 Veículo de único dono, todas as revisões feitas em concessionária Veículo de procedência, ainda na garantia Rodas de liga leve, aro 16 com perfil do pneu 205 barra 55 Freios ABS Carro muito bem conservado, manual e chave reserva Baixa quilometragem, vou mostrar para vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Abertura interna do porta-malas e tampa do combustível Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Veículo está muito novinho mesmo São 140 cavalos de potência 17,7 quilos de torque Direção elétrica Piloto automático Comandos de som no volante Painel digital, computador de bordo Veículo com 36 mil quilômetros rodados Detalhe importante de lembrar Ele tem câmera de ré também Que aparece aqui no visor CD player com MP3 Ar condicionado digital Desembaçador traseiro Câmbio automático Veículo sem detalhes para pessoas exigentes A chave é canivete O IPVA já está pago integralmente Os bancos traseiros possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Veículo para quem busca conforto e segurança Com ótimo desempenho Com certeza o Civic vai te atender muito bem Porta-malas de 449 litros Você abre ele na chave O Step nunca foi utilizado Vou mostrar para vocês Um veículo extremamente muito bem cuidado De procedência Possui câmera de ré Conforme eu já mostrei no painel para vocês Pessoal, esse veículo é de particular A negociação é diretamente com ele Através do nosso Direct Nossa loja fica localizada aqui na rua Carolina Florencia Número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com Que tal acompanhar as novidades do nosso canal E assistir todos os vídeos dos veículos que entram aqui na loja É só se inscrever no nosso canal O link está aparecendo na parte de baixo da tela E que tal conhecer o Direct Essa nova plataforma de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo É só assistir o vídeo O link está na parte de cima da tela Essa é a classificar os Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja